Oh, avisa o pessoal lá em casa que eu só volto amanhã Me avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Me avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado Nessa noite ninguém topa, todo mundo acorda Na hora da despedida e aí que a menina chora Em meus braços vai dizendo Meu amor vai embora Me avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Paulo de Cássio, o apaixonante do Brasil Oh, saudade! Bonita, salve! Me avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Me avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado Nessa noite ninguém topa, todo mundo acorda A hora da despedida e aí que a menina chora Me avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui E avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Me avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Uh, baby, pra você se apaixonar Paulo de Tássio, o apaixonante do Brasil Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não arque a mão Mas se arruma outra desculpa, porque essa não colou Ficando e sendo por aí, está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não arque a mão Mas se arruma outra desculpa, porque essa não colou Ficando e sendo por aí, está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, Paulo de Tarso tá cantando pra você Minha casinha branca Minha casinha branca Onde foi minha morada Hoje se encontra sozinha Casinha abandonada Minha casinha branca Onde foi minha morada Hoje se encontra sozinha Casinha abandonada Oh, saudade Saudade da minha terra Saudade do meu pedacinho de chão Paulo de Tarso Paulo de Tarso O apaixonante Do Brasil Minha casinha branca Onde foi minha morada Onde foi minha morada Feita no tabuleiro Rebocadinha de cal E a chuva Onde foi minha morada Rebocadinha de cal E a chuva nunca tirou Não é brinquedo Não é brinquedo Fazer uma casa em três dias Invenção do mestre Oh, mulher bandida Oh, mulher bandida Vamos levar, saudade Você que mora perto da mulher Que há pouco tempo me passou pra trás Tem a bondade Tem a bondade Tem a bondade Tem a bondade de dizer a ela Que nem que ela queira Eu não quero mais Diga pra ela que eu esperei tanto Que ela volta se ela não voltou Não deu a mima pro meu coração Que caiu nessa quando se entregou E não esqueça de dizer também Que eu não aguardo mais ela ligar O telefone não é mais o mesmo E o novo número não vou mais te dar O telefone não é mais o mesmo E o novo número não vou mais te dar Paulo de Tarso O apaixonante do Brasil Alô, minha galera de São Julião O oculto é Valdo Carvalho Domingos Costa Quetino Carvalho Rádio Nossa Senhora da Conceição Vamos levar, saudade Diga pra ela que o meu coração Está cansado de sofrer castigo E diga a ela que não precisava Dela ter brincado tanto assim comigo E diga a ela que não precisava Dela ter brincado tanto assim comigo Diga pra ela que o meu novo amor Está tentando me fazer feliz E o coração que já foi todo dela Vai ser de outra eu já que ela não quis Eu lembro muito do nosso encontro Foi um momento especial pra mim Mas diga a ela que não dá mais certo Eu sinto muito mas chegou ao fim Diga pra ela que não dá mais certo Eu sinto muito mas chegou ao fim E diga a ela que não dá mais certo Eu sinto muito mas chegou ao fim Paulo de Tássio, o apaixonante do Brasil Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, como um dão de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho A escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E se não briga comigo, se você ama perdoa E se não briga comigo, se você ama perdoa Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho A escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Desista de arrumar as malas, de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo um árvore morta Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Vê se não briga da parede Mas me faça sonhar, que ainda sou seu dom Paulo de Tassi, o apaixonante do Brasil Oh mulher, deixa de ser marvada Não faz assim comigo não Paulo de Tassi, salve Hoje não, necessita de arrumar as malas e bater a porta Sem chão eu estou me sentindo, árvore morta Onde é que vou vir a raiz e se eu não tenho chão? Fique, eu imploro pra você não ir, espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede, durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Fique, eu imploro pra você não ir, espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede, durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar que ainda sou o seu dono Eita, a mãe dela é doida pra ser minha sogra, mas não tem jeito não, rapaz Já faz tanto tempo que por ela eu vivo, feito um idiota de cabeça tonta Me declarei tanto que fiquei sem jeito, levei tanto fora que perdi as contas Mas não adiante dela eu só desisto, manda outra estrela para te brilhar Antes que o mundo pegue fogo eu quero ver o nosso amor pegar A mãe dela é doida pra ser minha sogra, seu pai ser meu sogro sei que também quer Os irmãos, tios, a família toda, torce que ela seja a minha mulher Mas não adianta entrar no céu a força, não vai ter namoro se ela não quiser Paulo de Tassi, o apaixonante do Brasil Oh mulher bandida, já tentei de todo jeito, mas essa mulher não tem jeito não Vamos de Tassi De esquecer dela prometi a mim, mas meu coração não cumpre o que promete Quando lhe encontro o amor se renova, toco no assunto e tudo se repete Eu de tantas bocas já ouvi um sim, mas da boca dela só escuto não Conviver com isso não tem sido fácil, pobre do meu coração A mãe dela é doida pra ser minha sogra, seu pai ser meu sogro sei que também quer Os irmãos, tios, a família toda, torce que ela seja a minha mulher Mas não adianta entrar no céu a força, não vai ter namoro se ela não quiser Mas não adianta entrar no céu a força, não vai ter namoro se ela não quiser Oh amor, uma semana sem você é muito tempo Paulo de Tassi, o apaixonante do Brasil Não dá mais pra continuar assim Uma semana sem você não dá A gente briga por qualquer motivo Se eu vou embora, você corre atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino sem você está errado Sei que preciso me libertar desse castigo Pois sem você já tô ficando pirado Não valeu nada, foi tudo em vão As minhas lágrimas não rolam pelo chão Quebrei a cara, mas já aprendi Que nessa vida o que importa é ser feliz Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino sem você está errado Sei que preciso me libertar desse castigo Sei que preciso me libertar desse castigo Pois sem você já tô ficando pirado Não valeu nada, foi tudo em vão As minhas lágrimas não rolam pelo chão Lembrei a cara, mas aprendi Que nessa vida o que importa é ser feliz Música Música Paulo de Itácio O apaixonante do Brasil Você foi e eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Nessa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Música Eu só sou feliz Junto com você Música Em nome do amor Eu ainda sinto Vem me socorrer Música Eu só sou feliz Música Junto com você Música Em nome do amor Eu ainda sinto Vem me socorrer 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 Tchau 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 amor Tchau 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 Música Música